E aí, camada, beleza? Estão sabendo da nova Kimbo? A tal da roubadinha? Pois é, cara, é a tal da Magno, né? Do Cold War. Se liga aí nos atletas de Mandela. Supressorzinho de ação. O Kano ainda tá em... Em uma certa discussãozinha se vai usar o 4.7, né? Que ele aumenta um pouquinho mais o dano. Ou o último mesmo, força-tarefa de 7.2. Que ele vai te dar um pouco mais de alcance. Vai de cada um aí. Eu vou ficar usando esse aqui por enquanto. Porque eu tô achando que um pouquinho longe. Eu não sei se é bug. Se já aconteceu com alguém que fala aí. Que quando ele tá atirando, cara, não acerta nenhuma bala. Ela tá um pouco bugada. Tanto pro extremo, como pro negativo, né? Às vezes mata com duas balas. Às vezes nem com cinco você acerta uma. Então ainda tá um pouco estranho. O laser, o SWAT, 5 miliwatts, né? Padrãozão. A munição, a STANAG. Que é a munição na zona de 12. Que a gente chama. E a coroa é do porte duplo. Agora vamos ver o que ela pode fazer. Dá uma olhadinha aí. Aviso, bando sem combustível. Você consegue. Aguenta aqui. Vai não? Levanta ele aí. Levanta ele aí. E aí, o que é que vocês acharam? Ela tá bem forte, velho. Tá fortinha. Mas você pode perceber aí que no início, acho que no primeiro, cara, que eu atirei, as duas primeiras balas não acertam. Mas depois você pode ver que acerta a bala aí e não sabe nem de onde, né? Enfim, vamos brincar com essa bichinha aí por enquanto, né? Enquanto tá rolando. É isso aí, galera. Valeu, falou.